E eu tenho medo de coisas assim, totalmente complexas e grandiosas, assim, que é medo da morte. Eu acho que o pior é, mas isso também não acho que é do colégio, acho que é da vida. A pressa de saber o que você é, o que você é, o que você vai ser, qual é a tua, qual não é a tua. E no palco da vida, terei uma plateia exclusiva para me aplaudir em meio às contradições postas pelo destino. O chão de cabelo tapa na cara. A Rita pegou a Angélica e saiu pelos cabelos assim, arrastando-se. Arrastou. Porque antes eu chegava da escola, deitava na cama e ficava o dia inteiro dormindo. Só tomava banho, comia e dormia de novo. Mais um ano, se bombar, bombar no segundo. O primeiro eu já fiz agora. A ciência a gente é igual, mas a gente está submetindo a dois mundos muito diferentes. Na verdade é o mesmo mundo e esse é o problema. Eu deveria ter uma próxima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver. E aí